Olá, tudo bem com você? Nós vamos fazer aqui um resumão das nossas aulas que nós tivemos presenciais sobre o curso de Cosmovisão Cristã. Muitas pessoas não participaram dessas aulas, outras participaram mas já não lembram mais. Vamos fazer aqui um resumo das aulas que nós tivemos e dar continuidade em formato digital da nossa sala agora nos nossos grupos, nos nossos grupos de WhatsApp, no canal, no YouTube, enfim. Não é o coronavírus que vai parar o nosso conhecimento. Então, a primeira coisa que nós devemos saber sobre Cosmovisão não é nem Cosmovisão Cristã, mas Cosmovisão é que a Cosmovisão é uma visão de mundo. É uma visão, antes de ser uma visão física do mundo, é uma visão filosófica do mundo. Então, tudo que você interpreta ao seu redor passa por esse filtro chamado de Cosmovisão. Eu quero deixar com você aí alguns conceitos que estudiosos desenvolveram sobre Cosmovisão. A Cosmovisão afeta tudo, sua parte cognitiva, a sua parte emocional, a cultura, tudo ao seu redor se transforma num grande filtro para que você possa interpretar o mundo. O Franz Schaefer, ele trouxe para nós um conceito muito simples, muito interessante do que seja a Cosmovisão. A Cosmovisão, para ele, seria como um óculos. Se você coloca o óculos em cor vermelha, as lentes estiverem com a cor vermelha, você vai ver todo o mundo, o mundo ao seu redor, de vermelho. Se você, por exemplo, colocar verde, vai ver o mundo todo verde. Então, a sua Cosmovisão é a sua lente pela qual você enxerga o mundo. Então, esse é o primeiro conceito que nós devemos ter. O que é Cosmovisão? Cosmovisão é um filtro pelo qual você enxerga o mundo ao seu redor, você interpreta todas as coisas. Agora, eu quero dar quatro razões para você, lembrando da nossa aula ainda, tá? Você pode acompanhar os slides, se você tem o seu slide, eu posso mandar novamente no grupo do WhatsApp. Quatro razões do porquê você deve tomar consciência da existência de Cosmovisões. Primeiro, as visões de mundo servem como base e estrutura necessária para os nossos pensamentos e ações. A Cosmovisão, ela funciona como se fosse um alicerce de uma casa. Tudo que você vê na casa, que você consegue visualizar, depende muito deste alicerce, que está invisível, que você não consegue ver, mas é ele que sustenta a sua casa. Então, a Cosmovisão de uma pessoa é a estrutura que dá base e coerência para todo o seu pensamento, toda a sua narrativa, todos os seus discursos, todas as suas crenças, tá? Muitas vezes, você observa que tem casas que podem ruir. Por quê? Porque o alicerce está ruim, tá? Um alicerce ruim vai trazer abaixo a casa. Lembra o que Jesus Cristo disse lá em Mateus, capítulo 7, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vou compará-lo ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, vou construir, vou comparar ao homem que construiu a sua casa sobre areia. Então, é mais ou menos isso. Se a sua Cosmovisão for boa, a sua casa será boa. Se a sua Cosmovisão for ruim, sua casa estará em ruínas. E as Cosmovisões, elas têm uma estrutura, uma estrutura básica que você está vendo aí. Primeiro, é como se fosse uma casa mesmo. Eu coloquei em forma de pirâmide, você está observando aí alguns tijolinhos que eu chamo de pressuposições, os pressupostos que nós temos. Depois, a ética, que seria os seus pensamentos. E depois, a moral, os seus comportamentos. Embaixo, nos tijolinhos, nós temos alguns tijolinhos básicos. São as nossas pressuposições que nós construímos a nossa casa. Por exemplo, existe um Deus? A realidade é uma ilusão? Ou ela é concreta? Existe o certo e o errado? O mundo material é tudo o que há? Há verdades absolutas? A partir desses conceitos, essas pressuposições básicas, você vai construir toda uma Cosmovisão em cima deles. Por exemplo, se você não acredita em Deus, é claro que isso vai ter consequência no seu modo de pensar, de acreditar, de agir, o seu comportamento. Uma pessoa que não acredita em Deus, normalmente, ela não acredita em absolutos morais. Não acreditando em absolutos morais, isso vai ter implicações claras, por exemplo, em questões como aborto, eugenia, a questão da homossexualidade e tudo mais. As pessoas, elas precisam ser coerentes com as suas cosmovisões. Então, a partir do momento que você acredita que não existe o certo ou o errado, você pode fazer qualquer coisa, porque não existe uma referência absoluta. Se você retira essa referência absoluta, você pode ser dono da sua própria verdade. Então, você pode criar a sua realidade social, a sua realidade cultural, que você não tem que prestar conta para ninguém. Mas, por exemplo, se você acredita em Deus, é claro que você tem um absoluto moral para o qual você tem que prestar contas em algum dia, em algum momento. Então, veja bem, a partir dessas pressuposições, você constrói toda uma casa, um edifício de ideias, de crenças e de comportamentos. Segunda coisa, as nossas visões de mundo, a cosmovisão que uma pessoa sustenta, ela é a fonte principal pela qual ela vai interpretar todas as coisas. Existem interpretações completamente divergentes uma da outra. Às vezes, as pessoas estão trabalhando com os mesmos dados. Como você pode observar aí nessa figura que eu coloquei, você tem dois cientistas, Francis Collins e Richard Dawkins. Os dois são cientistas, trabalham com o método científico, o mesmo método científico, trabalham com os mesmos dados, mas chegam a opiniões completamente diferentes sobre a interpretação desses dados. Por quê? Por causa das cosmovisões que cada um sustenta. Richard Dawkins é um ateu, então ele acredita que nós não fomos criados. Tudo veio por um acaso, é uma questão de evolução. Já Francis Collins, sendo cristão, ele acredita que Deus deu início à criação do mundo, mesmo utilizando os mesmos dados científicos que estão à disposição de ambos os cientistas. Por exemplo, nós falamos sobre, demos um exemplo sobre o Hitler. Eu peguei um trecho do Mein Kampf para explicar para você qual era a visão de mundo de Hitler e o que essa visão de mundo levou ele a praticar. Por exemplo, você está vendo aí um trechinho do Mein Kampf. O mais forte deve dominar, não se igualar ao mais fraco, o que significaria o sacrifício de sua própria natureza superior. Somente o indivíduo que é fraco de nascimento pode entender este princípio como cruel. E se faz isso, é meramente porque é de natureza mais fraca e de mente mais obtusa. Então, você percebe que o que sustentava a cosmovisão de Hitler? O evolucionismo e as teorias de Nietzsche. Então, ele tomou isso como princípio e levou as suas últimas consequências e aplicou como políticas públicas no nazismo. E ceifou mais de 6 milhões de judeus. Fora os judeus, foram muitos mais mortos. Alguns chegam a contar aí 11 bilhões de pessoas mortas por causa das políticas públicas de Hitler, devido à cosmovisão que ele sustentava a respeito da natureza humana, a respeito da vida, a respeito das pessoas. Terceiro, todas as religiões e ideologias possuem uma cosmovisão. Você está vendo aí no quadro que eu coloquei, três grandes religiões. O budismo, o islamismo e o cristianismo, representado aí pelo cristianismo evangélico. E embaixo, você está vendo três ideologias. Eu coloquei esse homem aí com gravata, representando o humanismo, a ciência moderna, enfim, o homem moderno. E depois nós temos o comunismo, que é uma ideologia política com o nazismo. E por último, ali uma ideologia científica que é o darwinismo, que deu origem ao darwinismo social e todas as implicações que nós tivemos dessa teoria vinda de Darwin. Uma coisa interessante, o que eles pensam sobre a morte, sobre a vida? Por exemplo, o budismo acredita que nós vamos, no final, não ter nenhum paraíso, não ter nada. Nós vamos ser absorvidos pelo nada. Por quê? De uma forma bem irônica, o budismo é uma religião ateia. Não acredita num deus pessoal. Então, você vai ser absorvido no nirvana. O nirvana, na verdade, não é um nada. Essa é a ideia de destino final para o budismo. O islamismo tem uma ideia divergente. Eles acreditam num paraíso que é mais parecido com um grande oásis. E aqueles fiéis muçulmanos que morrem na guerra terão um paraíso com 72 virgens. Eles conseguem, através da obediência irrestrita aos ditames do islã. E, por último, o cristianismo acredita que há dois lugares na eternidade, o céu e o inferno. O céu são para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, confiaram no seu sacrifício e foram absorvidos dos seus pecados. E essas grandes ideologias? O grande mal dessas ideologias? A maioria delas, das três ideologias aqui, elas jogam o ser humano no nada. A morte simplesmente é voltar ao nada, já que o homem é fruto de um acaso, fruto de um não propósito. Então, ele não vai para lugar nenhum. E isso tem implicações claras na sua vida, no seu comportamento, no seu dia a dia, nas suas crenças, nas suas ideologias. O que você deve saber também é que toda cosmovisão trabalha com uma trilogia. Criação, queda e redenção. Todas elas vão tentar responder a esses três tomos, esses três elementos aí. Alguma coisa estava certa, ela veio se desajustar, ela ficou errada em algum momento da história e agora ela merece ser redimida. Então, veja bem. Como que as ideologias naturalistas, humanísticas, ateias, seculares, respondem à criação? O que é a criação para eles? O que é a queda? O que está errado com a humanidade? E qual que é o remédio para isso? Qual é a redenção para isso? Então, essas cosmovisões, elas vão trabalhar para tentar responder a essas três perguntas. O que era na origem? O que tínhamos na origem? O que a minha cosmovisão responde a respeito da criação? O que ela responde a respeito da realidade atual do ser humano, do mundo, sobre a queda de algo que está errado? E o que ela responde para dar uma solução para isso? Então, toda cosmovisão vai trabalhar com esses três elementos. E, por último, todas as discordâncias nas áreas éticas e morais, qualquer discordância, ela tem como pano de fundo as cosmovisões. Por exemplo, eu coloquei para vocês aí duas parlamentares brasileiras. Uma defende o aborto e a outra é contra o aborto. Sendo parlamentares, trabalhando com os mesmos tipos de leis, as duas são mulheres, mas uma defende o aborto e a outra contesta o aborto, é contra o aborto. Por que isso, afinal? Isso depende da cosmovisão que cada uma carrega dentro de si. Então, qualquer discussão que você tenha, se alguma pessoa tem uma ideia divergente da sua, pode ter certeza que por detrás disso tem uma cosmovisão embutida, tem uma estrutura de cosmovisão que está sustentando esse discurso, que está sustentando essa posição que essa pessoa está assumindo diante de você. Pode ser, por exemplo, a questão do aborto, como nós falamos aqui e mostramos. O aborto é simplesmente a casa. Agora, o que está sustentando a posição a favor do aborto é o alicerce dessa casa. São os pressupostos, são a cosmovisão que essa pessoa está sustentando. Então, aí, quatro elementos importantíssimos para você tomar consciência da importância e da necessidade de você conhecer as cosmovisões. Bom, vamos prosseguir na próxima aula com mais temas sobre cosmovisão. Bom, vamos prosseguir na próxima aula com mais temas sobre cosmovisão.